12 horas e 50 minutos, 51 agora acabou de virar aqui o relógio, muito obrigada pela sua audiência e olha só a dica que eu tenho para dar para você que está aí do outro lado. Olha só, eu quero passar uma dica excelente, se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 139 mensais, isso mesmo, a partir de R$ 139 mensais é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de investir no seu futuro e na melhoria da sua vida. Na Unip você tem profissionais altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045, chegou sua vez, venha para a Unip que melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. Muito bem, está na hora de falarmos de comunidade no programa, agora são 12 horas e 52 minutos. Tatiana Sobreira está ao vivo na Zona Norte para trazer informações sobre a situação de risco em que vivem famílias na beira de um barranco naquela área da cidade. Olá Tatiana, boa tarde para você. Boa tarde Amaral, boa tarde a você telespectador do programa. Agora, boa tarde Márcia Lasmar também. Amaral, aqui nós já estivemos há quatro meses atrás. Por motivo de denúncias da comunidade, aqui se instalava um lixão à beira desse barranco. Mas agora no último dia 17, com a torrencial chuva que caiu na cidade, aqui o barranco inteiro veio abaixo. Casas que estão não somente na parte de cima, mas também na parte de baixo, quase ficaram soterradas. A gente vai falar com a dona Kellen, que é uma das moradoras daqui, que sofreu também com a enxurrada. Não somente ela, mas também a vizinha, a dona Kellen. Isso é um problema comum durante o inverno que iniciou agora, né? Sim, é um problema comum, constante, né? Porque nós não temos a infraestrutura dos barrancos, né? Os políticos, infelizmente, caminham por essas ruas no tempo de eleição e não conseguem enxergar o grande problema que nós estamos. 16 de agosto e Plínio Paiva, as duas ruas sofrem com as mesmas condições de abandono devido a esse barranco aqui que não tem como parar, né? Sim, as duas ruas e tanto o bairro completo do Riacho Doce, né? E outros bairros também, né? Não é só o Riacho Doce. Obrigada, dona Kellen. Lá de cima, dona Nazaré, que desceu barranco abaixo. Nós dissemos, da última vez em que estivemos aqui, até chamamos moradores Amaral e Márcia lá de cima e eles não desceram. Mas dona Nazaré teve a coragem e veio aqui, né, dona Nazaré? Há quantos anos a senhora mora lá em cima? Rapaz, já vai fazer cinco anos. Qual é o nome da comunidade que é lá de cima? Antes era Morro da Catita, hoje não, né? É Beco da Esperança que chamam. Que esperança que tem, dona Nazaré? Rapaz, eu não estou vendo esperança nenhuma. E esse risco aqui? A senhora lembra quando desabou isso daqui, no dia 17? Rapaz, eu lembro bem, olha. Isso aí, quando eu acordei, que isso aqui tinha desabado, quase que eu vou à loucura. Eu fiquei com medo, com bastante medo, na minha casa e essas árvores aí, ó, que eu moro aí na beira do... quase na beira do barranco. Então, eu fiquei com medo, né, com bastante medo. Eu fiquei com tanto medo que eu já quero é cortar essa árvore aí de cima. É uma engazeira que está aqui, né? Amaral, Brigada da Nazaré, a gente que estava aqui naquela época, Amaral, eu vou ver se dá tempo da gente chegar aqui. E você e a Márcia bem lembram que nós viemos até aqui. E aqui na beira desse barranco, uma das árvores também, está na iminência de desabar, essa árvore aqui do lado direito. Tem até medo de bater o pé que a árvore caia na nossa cabeça, Amaral e Márcia. Mas, seguinte, aqui a defesa civil ainda não passou. Não somente as casas correm o risco com o desabamento do barranco, mas também por motivo dessa árvore aqui, que está para cair, em cima das casas também. Continua a mesma estrutura, na parte de baixo, onde a nossa unidade móvel está posicionada. Um senhor que é cadeirante também não consegue se locomover e as crianças que têm acesso às suas casas também não conseguem trafegar. Mas sempre o programa de olho, porque a comunidade é assim. Se a comunidade chamou, o agora sempre chega. Amaral, amanhã e você também, Márcia, a gente está de qualquer ponto da cidade. Eu retorno com vocês. Boa tarde. Obrigado, Tatiana Sobreira. Boa tarde para você. Eu queria imagens, diretor, que o Sidomi Matos continuasse passando para a esquerda aí. Vai, Sidomi, vai fazendo uma pan aí. Vai fazendo uma pan, Sidomi. Vai fazendo uma pan, vai fazendo uma pan, até chegar naquelas casas ali. Ali já tem uma casa, olha. Eu queria falar sobre essa imagem. Já tem uma moradia que foi erguida no sopé do barranco e isso é um risco iminente. Se é o Riacho Doce, na zona norte da capital, talvez você de casa não lembre. Mas eu vou refrescar a memória de todos que estão nos assistindo nesse momento. Os anos foram 2007 e 2009. Nós tivemos registro de morte nesse mesmo bairro por conta de barranco que desabou em cima de casa e tirou a vida de gente inocente. E quando eu falo gente inocente, é gente que não tem noção do risco que se corre ao construir uma casa na beira, no sopé de um barranco, ou lá no lado de cima também. É muito complicada essa situação. A Defesa Civil já precisa agir, principalmente no caso daquela moradia que está construída na beiradinha do barranco. Os primeiros sinais já foram dados. O que isso significa? Quando chove, todo esse barro fica encharcado. Não tem mais a cobertura vegetal. As poucas árvores que tem não dão conta de segurar a terra. Vem tudo abaixo. E quando vem abaixo, quem tiver embaixo vai morrer. Essa é que é a verdade. A gente tem que ser muito duro nesse momento, porque faz um alerta. As imagens estão na tela. O bairro é Riacho Doce e a Defesa Civil precisa agir rapidamente. 12 horas, 57 minutos. Este é o Agora, o programa da comunidade. O que vem pela frente aí, diretor? Intervalo. Destaque de polícia que vem de Itacoatiara, região metropolitana de Manaus. A 268 quilômetros, um neto matou o avô de 92 anos em Itacoatiara com três facadas no abdômen. Agora, imagine a situação. O neto, conhecido como Coloral, de 18 anos, matou o avô de 92 por causa de 72 reais que ele queria para comprar drogas. Não satisfeito. Depois de ter... Segundo vizinhos, relataram. O que aconteceu? O neto chegou em casa. Chegou com o avô dele e disse, me dá aí dinheiro que eu preciso comprar drogas. Viciado em drogas. O avô disse que não tinha o dinheiro. Ele começou a agredir o avô com vários socos, não satisfeito. Pegou a faca e esfaqueou pelo menos três vezes o pobre do velho que não aguentou os ferimentos e morreu. Essa é que é a verdade. Tudo isso por causa da droga. Tem 18 anos o Coloral e por causa de 76 reais de ser viciado em drogas, agora vai responder por homicídio. E olha, Márcia Lasmar vai ter muito tempo para pensar na besteira que fez. Amaral, pelo menos a gente espera que ele tenha um momento aí de sobriedade. Que a droga faz isso. A droga acaba o amor, a droga acaba com respeito, a droga acaba com todo o teu senso de o que se deve e o que se não deve fazer. A droga acaba com a tua moralidade. Pela droga você vira ladrão, pela droga você vira assassino, pela droga você acaba e destrói. Não só você. Ah, quem dera se for só o usuário. Acaba a família inteira. Quem usa droga precisa de ajuda e ajuda urgente. Precisa que o poder público tente de alguma forma trazer essa pessoa de novo para a realidade, que é a realidade boa de se viver. Aquela realidade que não tem droga, que não tem vício, que você não viaja na maionese. Você vive a realidade com alegria, com felicidade. Porque a droga na vida da pessoa destrói a pessoa que está usando e destrói a família inteira. Então sai dessa vida. Olha só o que esse menino fez. O homem vive 92 anos, trabalha, luta, rala para criar os filhos e consequentemente ajudar o neto e morre aos 92 anos esfaqueado pelo segundo filho. Porque quem tem neto é pai duas vezes e é mãe duas vezes. É isso que é o resultado de quem usa droga. Amaral Augusto. Muito bem, Marcial Asmar. Meio dia, 59 minutos. Uma boa tarde para você. Vamos continuar falando de polícia no programa da comunidade, pois aqui você assistiu reportagens que mostraram assaltos que foram feitos a residências aqui na capital amazonense. Nós trouxemos detalhes sobre o assalto a um proprietário da casa do eletricista que mora lá na estrada Ponta Negra, em um condomínio de luxo, quando homens armados entraram na casa dele de madrugada, renderam a família e acabaram levando uma grande quantia em dinheiro. Recentemente, também o programa Agora trouxe aqui informações sobre um assalto à casa do ex-vereador, também lá na mesma área, em um condomínio de luxo. O pessoal entrou armado, rendeu e levou dinheiro. Só que essa quadrilha acabou sendo presa, e presa em flagrante, enquanto tentava assaltar e acabaram assaltando um convento e uma escola, a escola Preciosíssimo Sangue. Isso foi no domingo. E depois do assalto, pelo menos a polícia acabou verificando a atividade dos bandidos e eles terminaram presos. É a reportagem que você acompanha em detalhes na tela do programa Agora. Solta aí, diretor. Essa mulher é vítima da quadrilha. Ela foi abordada no Núcleo 16 da Cidade Nova, Zona Norte, há um mês. Os bandidos levaram joias, dinheiro e o carro dela. Você tem uma arma esse tempo todo na sua cabeça. Você não sabe se vai sair viva, se vai sair morto. Carro roubado era usado para dar apoio nos assaltos, como mostram essas imagens de circuito de segurança. Dois homens em uma moto assaltam uma borracharia, segundo a polícia, enquanto o restante da quadrilha observa tudo de dentro do carro. A última ação deles foi ontem, neste colégio religioso na Avenida Constantino Nery. Os bandidos pularam o muro, invadiram a escola e lá dentro fizeram freiras e funcionários reféns. Eles arrombaram os quartos e conseguiram levar cerca de seis mil reais. Mas na fuga, foram surpreendidos pela polícia. Houve troca de tiros, três acabaram baleados, dois morreram e um está internado no hospital. Já tínhamos identificado veículos que eles utilizavam, sabíamos do Gran Siena, sabíamos já das motocicletas que eles utilizavam. E aí não foi difícil a gente fazer a abordagem nesses dias, porque vimos esse carro sair das imediações em alta velocidade. Como nós já tínhamos viaturas e carros descaracterizados, posicionados em vários locais, não foi difícil fazer a abordagem. Outros quatro integrantes da quadrilha estão presos. Eles também são suspeitos de cometer outros assaltos. Nós temos absoluta certeza de que eles participaram, tanto do caso de Jaume Castelo Branco, como também do Carijó, e do empresário da casa do Alex Fisto, além de outros que não são do conhecimento da população. Com o grupo, foram encontrados dinheiro, armas, munições e objetos roubados. A polícia ainda procura pelo oitavo integrante, que está foragido. E alguns desses aqui são detentos do semiaberto, que têm, por decisão da justiça, por entendimento da justiça, a oportunidade de, durante o dia, trabalhar e, durante a noite, voltar para a unidade prisional para cumprir pena. Aquilo que a justiça chama de progressão de pena. Tiveram o direito a fazer isso. E aí, o que eles fazem? Eles saem para o semiaberto. Já eram, já respondiam pelo mesmo crime, já eram especializados em fazer esse tipo de crime, em cometer esse tipo de assalto a casas, a levar terror para dentro das famílias. E aí, quando tiveram a oportunidade de progredir de pena, não pensaram duas vezes e passaram a usar o privilégio do semiaberto, que é um privilégio. Durante o dia, assalta. Durante a noite, está lá. Às vezes nem volta e ninguém tem nem conhecimento se voltou ou se não, porque não tem mesmo esse tipo de controle. O que acontece? Se utiliza disso, desse álibi de estar durante a noite na unidade prisional, é um álibi tanto para cometer assalto, só que dessa vez não deu certo. E ainda bem que não deu certo. Fico aqui esperando para ver se a justiça vai soltar de novo para que eles cometam os mesmos crimes e levem terror para mais algumas famílias aqui da capital amazonense. Então é um absurdo. É muito fácil o juiz entender que eles não oferecem perigo. Isso precisa. Olha, uma decisão dessa precisa ser baseada em um laudo psicológico. É algo que a gente não pode mais simplesmente confiar só na palavra do juiz ou só na decisão. Essa decisão precisa ser amparada com outros artifícios científicos. A gente não pode mais se acostumar com isso, porque solta. E no dia seguinte, esse pessoal está assaltando e cometendo crime. É o que a gente tem mostrado aqui rotineiramente. Uma e quatro. Amaral Augusto, a gente vai trazer notícias agora da redenção, na zona centro-sul da cidade, onde Lorival Guedes, de 23 anos, entrou na casa de uma moça, tentou assaltar a casa e estuprar a mulher. Sabe o que aconteceu? A mulher começou a gritar e toda a vizinhança chegou na hora e acabou pegando o cidadão, o Lorival Guedes, de 23 anos. Chegaram ainda a agredi-lo, mas a polícia do 17º Cicom está aqui. Olha, o cidadão todo ensanguentado. A polícia do 17º Cicom chegou bem na hora, conseguiu prendê-lo e ele agora vai responder o roubo e ainda a tentativa de estupro, porque a mulher acabou se safando graças à vizinhança, graças aos moradores. Uma hora e cinco minutinhos. A gente vai terminando o programa da comunidade agora. Muito bem, você que sei. Eu estava... Uma e cinco. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais a partir do meio-dia. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Uma ótima tarde. Até amanhã.